Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Membros Alto Sul. Mentira, é inscritos. É sábado, vem de Deus do seu amanhã. Sábado, meio-dia, inscritos. Ou sábado. Errei, errei, errei. Se você não quer perder o tema sugerido pelo inscrito Hugo Almeida, lista 10 anúncios sem preço pro Felipe fazer proposta e ver se o dono não aceita. Porra, é um f... Não colocar preço no anúncio. Pode ser proibido isso. Por que a plataforma não proíbe isso? Mano, é o seguinte, eu quero... Eu queria vender isso aqui, ó. Ah, pago 2,5. Tá mandando 2,5? Porra, sim, eu acho que vale. Não vou colocar preço. Se você não quer perder esse Lista, se inscreve agora no canal, desce o dedo no like, certo? Vamos lá. Alguns anúncios caíram, tá? Só pra vocês saberem, porque quando é anúncio merda, cai. Aí o Zopa substituiu. É isso aí. É o problema do Zopa, faz a coisa. É. É. Vai. É Zopa fotografia, tá? Se você quiser, a gente vai ele por lá. Vamos lá. Vamos lá. O Bruno Almeida mandou, ó. Fala, galera, beleza? Nave para fazer Stage 2. Vamos ver. Puta, eu tenho falado muito desse carro. E dessa cor, eu gosto dessa cor, com o filetinho vermelho. A250 Sport, ela é 2.0 essa daí, né? É bonita. É legal. É bonita. Conjunto, esse carro, ele tem um conjunto muito legal. Muito mesmo. Olha isso, ó. Tem uma treta agora. E aí? Essa A45, um Mini 2.0. A45. Ou um GTI. A45. É? Você falou A... Não, não. Mas peraí, A250, desculpa. A250. A250, Mini 2.0. A250. Ou GTI. A250 e todos. Será? O Mini, eu vou parecer um riquinho boroca. É. O GTI é só de rachador, né? É. E esse carro, você tem tudo. Você é rico boroca, rachador. É. Exatamente. Parabéns, velho. Obrigado. Perfeita a análise, velho. Você tem que maximizar o seu dinheiro, irmão. Exatamente. Cara, somos profissionais aqui. Perfeito, velho. Perfeito. Legal. Uma tela aí de uma polegada e meia. Uma polegada e meia. Esse bagulho tem que trocar essa tela. Vende no AliExpress. Só para avisar. Essas fotos são legais. Mano, minha proposta agora para esse carro é oitentinho. Beleza. A proposta é minha. Eu mando quanto quiser. Ele não pôs valor. Deixa eu ver o que ele escreveu na descrição. Veículo de ótima procedência. Revisado com garantia, financia, com ou sem habilitação. Ou seja, é golpe, né? É, velho. Sei lá. Para quem que financia um veículo sem habilitação? Próximo. Rafa Silva. Que tal esse para o Lucas perder o trauma? Já que o carro novo do Felipe tem tudo para ser um Evo, né? É um Evo. Caramba. Esse maluco está atrasado. É, mas é. Quando ele escreveu? Quando a gente lançou isso aí? É, pode ser. É verdade. É verdade. Caramba, então ele mandou bem. Mandou bem. Caracas, ó. Esse é um bidu, hein? É, stage 4 mais aquela escada no teto. Vamos ver. Porra, legal, hein? Pô, essa é legal mesmo. Essa é um farolzinho grande na frente. 20 mil quilômetros. Aham. Aham. Por semana ela faz isso. Escape de piru de cachorro manquitola. Faço proposta. Quanto? Cinco. Aumenta, vai. Muita mil. Não, não, não. Não dá. Não quero. Pela escada. Pô, mas vai ser uma calota, velho. Seis mil. Seis mil. Seis mil. Número bom. Gostei. Seis mil. A gente vai montar a nossa primeira bosta aí disso aí. Isso aí. Próximo. Próximo. Leonardo Iagami. Sei lá. Não sei. Eu chutei o nome dele. Simplesmente o Fusca B do Transformers versão brasileira. Salve para BH. Um salve para a galera de BH. Saiu para Belzonte. Caiu. Caiu. Graças a Deus. Nossa, que merda. Olha o volante, mano. Olha o volante, velho. O que é o filho da mãe que bota um volante desse no Fusca, cara? Mano, olha essas rodas socadas no chão. Saia, blusa, teto recortado. Um volante nojento. Mano, não dá para ser pior isso aí, mano. Quer dizer, dá, né? Olha o carro. Olha ali quem está junto. É um parça, né, irmão? É um parça, né, tio? É um parça. Os amigos. Bom, a gente é um carro conversível também. Olha o banco. Puta. Que pariu, mano. Ai. Ai, meu. Sua vida. É o período chegando. Olha os encostos de cabeça estrear que tem uma diferença. Eu estou ligado. Um branco, um preto. Mano, seguinte, se você quiser ver o nosso carro conversível, clica aqui em cima, dá uma olhada. É muito mais legal que esse, né? É muito mais legal que esse, mano. Tem muito mais personalidade do que esse. Eu vou falar. Ele está pedindo sete pau nesse carro. Se esse carro andar, eu vou pagar incríveis. Eu vou pagar metade, mano. Três mil e quinhentos reais. E juro. Ô, eu vou sair... Mano, nesse carro na rua, mano. Vou acabar com ele. Em uma semana mais que o Monza. Próximo. Quatro. A gente paga quatro mil. Quatro mil para não zoar com essa porra aí, mano. Não sei por que a gente vai comprar essa merda. Tem que vir essa miniatura em cima, tá? Tem que vir a miniatura e o som aí. É. Tocando alto. Próximo. Próximo. O Samus Lopes, essa S10 cabine dupla. Será que poderia vir um projeto? Cabine dupla não, velho. Cabine dupla não. Não, não está feia, não. É que eu não gosto de cabine dupla. Você não gosta de nenhuma picape cabine dupla. Não faz sentido nenhum ter uma cabine simples. É, então. Exato. Mas eu não vejo por praticidade. Eu vejo por proporção e beleza. É, mano. Eu vou falar. Está sem preço aí. Eu pago agora incrível esses 13 mil reais. Você nem sabe que motor que é. Eu pago 13 mil. Se for no 2.4. Pago sem saber. 13 mil, mano. Pode ser. É 2.4? Pode ter motor de Opala. Eu pago 13 mil se tiver motor de Opala. O cara acha que foi a primeira vez que eu vou usar o veto. Sério? Você não deixa eu comprar uma cabine dupla? Não, não pago 2.4 não, velho. Você está vetado. Por 13 mil? Não. Mano, você vai usar o seu veto? Eu não quero saber, velho. Você pode ter 35. Eu não quero, velho. Ah, ainda bem que é dia 28. É. Então eu tenho só dois dias de proporção à bosta. É, está bom. Vetou. Beleza. Vetado. Nossa, olha que coisa horrorosa. Não, não é horrorosa. Esse cara é esquisito, é esquisito. É louco. É esquisito. Próximo. Não quero mais esse problema. Gustavo Domingos falou, esse anúncio foge um pouco do tema, não podia deixar passar. É um carro com tampa placa aqui para mim? Inédito. Vamos ver. Ah, que pena, velho. Porra. Não pergunto qualquer aí, bosta. Uma forte território. É, forte território. Caramba. É, está bom. Bom, uma EcoSport, não aconteceu isso? Ela está no lugar de construções egípcias, né? Onde não tinha acabamento nas paredes. Eu estou vendo ali pelas fotos. Olha que foto ilusitada, velho. Ah, não. Eu achei uma foto com acabamento na parede. As outras fotos não tinham. Não. Ele mudou agora de país. Ilusitado. Olha que foto ilusitada. Não, pelo menos tem fotos. Ele descobriu a lente wide do celular. É. Todas as fotos. Tá beleza. Ó. Todas as fotos estão wide. Olha que foto legal, cara. É o vizinho dele ali. Não quero acabar. Mano, sabe? Eu demorei para entender o que era aquela foto ali. Me deu uma leve dor de cabeça. Se eu passar um pano, de jeito nenhum, ela vai tirar foto. Só um paninho. Nossa, deixa eu tirar esse pneu aí. Eu sou da marca Wells. Remold. Essas rodas são horrorosas. São horrorosas. Mano, minha proposta para esse carro agora é incrível. 3.800. Eu ia falar 2.500, mas tá bom. 3.800 é bom. 3.800 é bom. A Baxca também. Nossa. Batei inteiro. Mano, vou socar lá no chão, mano. Vou arrastar no chão. Giovanni José Olivo do Ferrari. Felipe está anunciando a 120 dele. Depois de ter posto na rifa e nem pôs preço. E se irritar muito. É de se irritar muito. Vamos ver. Puta que pariu. A deus e vou da cor, mano. Olha isso. É quase Mansão Maromba, hein? Tem um pé na Mansão Maromba. Tem, tem. Tem um pézinho na Mansão Maromba. Mano, é fluorescente esse bagulho. Isso, tá ligado, mano? Isso aí, mano, dá câncer nos olhos das pessoas que olham pra isso. Puta, não. Do nada, um print do celular, ô fe... Tá desgraçado. Tava indo... Tava indo mal. Agora tá indo pior. Porra. Você vai pra próxima foto. Pera aí. Pra próxima foto. Quero subir o negócio do parão. Tem uma... Faça proposta. Faça proposta. Vou pagar 60 pau. Não vai. Não vai. Paga. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. 60 mil. Tá bom. Mano, esse carro não vale 60. Esse carro vale 60 mil. Vale, vale, vale. Não, não, não. Ele vale um pouco mais. Não, fala a boca. É uma 120, porra. Vai lá pra baixo. É uma 120. A FIP. Vamos ver se ele cadastrou certo vai ter a FIP. Não, pra baixo. Pra baixo, baixo. Pra baixo, baixo. Vai, vai, vai. Ele não cadastrou. Que ano que é? 19? Não, isso aí vai no cintidual, velho. Faz 100 pau esse carro aí. Depois eu falei, pago 60, pago 60. É muito mau gosto, né? Próximo. Pago 60, pico. Não, vou tirar. Vou arrancar tudo isso aí logo. Renato Medeiros. Esse aqui é sucesso garantido, vamos ver. Vamos ver. Fiat Tempra. É, um sucesso pro mecânico. Pano, seis pau e meio. Com a quantidade de pó, ele deve estar sem motor. Alguma história aí, a gente já prepara. Não, tá com motor, né? Tem bateria, né? Mas tá parado há muito tempo. Tá parado há muito tempo. Eu gosto. Eu vou falar, a Tempra SW eu acho legal, mano. Olha, tava quebrado ali. O solo é fácil de achar. A gente pegou fogo. O solo é o Ferraz, esquece. Não dá. Cara, minha proposta é... Eu pago 15 reais agora pros outros pra mudar o anúncio. Vou ir pro próximo. Eu nem tenho que falar disso. Anderson Pereira. Mandou esse clássico que o Felipe sempre prometeu comprar, mas sempre vai ter coragem. Mandou um abraço pra... The Bauer Oficial. The Bauer Oficial é nóis. Mano, deixa eu ver. Porra, coragem eu tive, mano. Eu não tive dinheiro, irmão. Pô, 120 pau. 120 pau, Miura, velho. Porra, é uma Miura, mano. Essa porra aí quebrar, eu não tenho dinheiro pra não. Não tem peça. O motor tem. É uma P. É, só, né? Olha a caixa de rodas dentro do carro. Aquele banco parece ser bem confortável. Parece... Volta, por favor, do banco traseiro, velho. Mano, é. Se você for levar a caixa, que é quadrada, acho que ela encaixa perfeita. Mano, isso aí é... Olha isso aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, é o que tinha que dar pra fazer na época. Deve ser apertada, inclusive. Não, cara, o encosto está aqui, na metade das costas e o bagulho é acima, né? É 90 graus do banco. Sim. Deixa eu ver as fotos do... Vai, 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 passando. Passa, 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 passa. O painel é legal, mano. Os Miura é legal, né? Isso era um carro futurista. Isso aí não tem nada a ver com o Gurgel, mano. É. Esse carro era mais pá, né? Tinha uns bagulho dele, sabe? Tipo, não era um catado de peça de outros carros e juntado, né? Numa fibra que enferruja. Sim. A senhora Maraná Gurgel estava feia do seu tempo. Exato. Cara, é próximo. Eu nem vou fazer proposta pra não ficar ofendendo o dono do Miura aí, que depois vai ficar se revirando. Gabriel Santos das costas. É, é saber o Choraboy que o maluco tirou as fotos a uns 200 metros de distância. Caiu? Tomara que não. Nossa. Puta vida. Como acabaram com o Massaveiro? O bagulho tá pregado no chão. Olha, tá comendo metade da roda o paralelo. Eu queria ver esse carro por baixo, como é que é? Nossa. Não, não tem nada. É liso. É liso. Mano, não dá pra ver com o Massaveiro, cara. Desculpa. Mano, não dá pra ver com o Massaveiro, cara. Aqui ainda, quem tá vendo a TV ali, então, tá 220 metros de distância. Faça proposta. Ah, não. Não, 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 não. Paga uns 20 pontos. Não, mano. Tá tudo raspado embaixo. Eu quero ver. Ah, pô, você vai lá, marca de ir lá ver o bagulho só, porra. A gente conta, a gente vai fazer o Chora Boy. Que o Chora Boy, mas já tá o Chora Boy. Que o Chora Boy vai fazer o quê, mano? Pelo amor de Deus. O Veto. O Veto? O Veto? O Veto. O Veto. O Veto. O Veto. O cara tava forçando pra usar o meu poder. O Veto. O Veto. O Veto. Esse amendoim com chocolate, que tá aqui há oito meses. Eu prefiro comer isso aqui do que olhar esse anúncio, velho. Não, tá louco. Tá maluco. Puta, tinha fosco azul, porra. Caralho. Você despeçou, velho. Sorte que você tava olhando o coronel de novo. Eu errei o suco. É muito rápido. Olha, realmente vale esse certo. Eu não sabia que ferrugem valia dinheiro. É pra mim a novidade. Mas se vocês quiserem aproveitar aqui agora pra assistir 10 carros chunin à venda pra você comprar agora, é pra você rir, na verdade. Artístico. Clica aqui. Eu, do Esporte, faço os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui no nosso SuperSort. Tamo junto. Valeu, galera. Vamos junto.